Salve, salve, galerinha do canal! Sejam todos bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Fútbol 2025 Mobile, hein, galera? E no vídeo de hoje, galera, vamos trazer a gameplay do Gaiska Mendieta, o épico esquecido, galera. Ficou no esquecimento, eu esqueci de trazer a gameplay dele, galera. Eu tinha pegado ele na época e não trouxe gameplay. Trouxe de outros, mas não trouxe do Gaiska Mendieta. Aí, ó, ele tá aí no time aí, galera, ó, meio atacante, ó, pegando 101 de overall, ó, uma cartinha bem top, essa do Gaiska Mendieta, muito boa. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu upar ela certinho, uma ficha modificada bem bugada, galera, bem top. E ainda pegando com overall bem alto, hein, galera? Ficha modificada e overall ainda pegando bem alto. Então, galera, tamo aqui com o Gaiska Mendieta, vou mostrar aqui do jeito que vocês vão upar pra ele pegar 101 de overall e ficar bem bugado, hein, galera? Aqui no programa do jogador, galera, vocês vão upar ele desse jeito aí, galera, 7, 8, 8, 9, 6 e 1, galera. Uma ficha muito boa, ele pega 95, tá ficando 101 pontuação geral, eu tô usando o The Champions. Tá uma cartinha bem top, bem, bem top mesmo, galera. Vou mostrar aqui pra vocês como que ela ficou. Aí, ó, Gaiska Mendieta, épico, meio campista aí, ó. Aí, ó, tá como... Estilo de jogo dele, galera, tá como armador criativo, bem top. Vamos lá, galera. Pegando 101 de pontuação geral no time, 81 de talento ofensivo, 93 de controle de bola, 90 de drible, 92 de condução firme, 90 de passe rasteiro, 92 de passe alto, 90 na cobrança de bola parada, 92 de curva. Ali, ó, ali é por causa do ímpeto do treinador, né? 90 de aceleração, 88 de força no chute, 89 de equilíbrio e 88 de resistência, galera. Tá uma cartinha bem top, essa do Gaiska Mendieta. Quem tem, galera, pode usar, que é muito bom, galera. Vamos ver aqui, galera, o ímpeto dele é técnica, ele veio com o ímpeto técnica. Vamos lá, galera, as habilidades que o Gaiska Mendieta já vem, toque duplo, chapéu, controle com a sola, toque de calcanhar, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, cruzamento preciso e curva para fora, galera. As habilidades que eu peguei, galera, puxada de letra e super-sub, que é o super-substituto. Deixa eu ver se eu tenho habilidade aqui, galera, mas eu acho que não, acho que eu gastei. Tenho duas, vamos ver o que vai vir. Passa de primeira, já tem. Elástico, aí, ó. Ainda ficou faltando mais duas, mas nós não temos. Então, galera, vamos puxar uma partida lá na ranqueada, tamo na primeira divisão, pegamos ontem, galera, em live a primeira divisão, bem top mesmo, pegamos a primeira divisão. Então, vamos lá, galera, para a gameplay do Gaiska Mendieta. Você que é novo no canal, galerinha, já se inscreva, hein, galera. E não esqueça de deixar o like e não esqueça também, galera, de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui no canal, beleza, galera? Então, galera, fica aí com a gameplay do Gaiska Mendieta. E um caluroso saludo a todos os que nos sintonizam neste encontro. Como podem ver, em suas pantallas temos um céu despejado e as condições são completamente perfectas. Temos uma temperatura ambiente muito agradável, ideal para os aficionados que estão nas gradas. Ninguém pode colocar um peru a este esplêndido dia. E aí temos o herói do partido, goleador, salvador e o homem do encontro, Lionel Messi. É um talento irrepetível. Os últimos anos são a demonstração de que este homem é tudo isso e muito mais. Mas conseguem conectar o passe. Fernando Torres! Cafu! Intenta passar por cima e o consegue Se derrota de meio o problema Contra o Neymar O Corinthians tem opções ao contra-ataque Que oportunidade! O Neymar O Boa suelte e vai Contra o Corinthians O Corinthians se adelaça no marcador O corredor se lo ha curado Pero ni con esa sabida maneira Madre mía, que mala falta No me lo creo todavía Ahora, eso sí, mérito de un delantero Hay que estar ahí, como decían Fernando Torres No se acordaban, sigue siendo un gol Lo que separa a los dos equipos El luminoso marca 1-0 Pase por detrás de la defensa Haaland Frente A controla Neymar Será capaz de culminar La controla y tiene espacio Ensaya golpeo Ataque de esquina El primero del partido Sanda y Cabezaco Juega hacia la banda derecha Juega hacia la banda Cafú Cafú Se ha recorrido al medio campo Para unirse al ataque Pasó la línea Pasó la línea Joder Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Llegamos al descans Messi La controla Messi Balón en largo Guardiola No hay forma de pasar Casemiro Haaland Salen de contraolpe Vieira Haaland La ha dirigido de maravilla Lo intenta Parece que busca el desmarque Haaland Busca un buen desmarque El empalo Gol Y acaba en la vez Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Pues tenemos la primera sustitución de jugadores Y no creo que sorprenda a nadie El Corinthians ya tiene un colchón de dos tantos De momento lo están haciendo Todo el empeño Pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí Bien ahí Abriendo el campo Llega la pasión Se zafa entre la defensa Buscó el remate con la cabeza ¡Gol! Gol La mete dentro Puede que el remate no fuera de gran complejidad Pero ha sido soberbio Soberbia asistencia también Fuerte y con efecto Lo necesario para sortear la defensa rival Ahora la diferencia se reduce a un gol Bueno, vuelven a meterse en el partido Eso está claro Ahora tienen que mantener la calma Y aprovechar la oportunidad cuando se presenten Atención, que está en zona de peligro ¡Intenta el remate! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Haaland! Yo diría que es definitivo Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hace falta Para montar una espada de control Eso sin duda ¡Messi! Balón para Phil Foden Leve contacto y recupera el espérico Buen robo de balón y contragolpe Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo Bellingham La controla Krohe ¡Krohe! La reacción del portero ha sido soberbia Ha sabido leer bien eso, ¿verdad? El árbitro pita al final El encuentro ha terminado El Corinthians se marcha a gusto con el trabajo bien hecho El resultado es un fiel reflejo de ese curro que han desplegado sobre el terreno